Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, se você estiver vendo esse vídeo no domingo, é porque tá de boa Agora se você estiver vendo esse vídeo na segunda, é porque eu não estou conseguindo gravar lá no servidor que eu faço a série Eles botaram alguma atualização, alguma coisa que agora eu não consigo mais jogar com 4GB, não sei se é o servidor ou 5M Mas nesse servidor aqui parece que tá dando de boa, aquele que eu jogo como policial, tá ligado? Parece que tá normal, eu não sei se é por causa do Discord, quando eu uso, porque é obrigado lá, então eu tenho que estar com o Discord Então, aqui não é obrigado, eu vou estar gravando aqui agora o emprego de Sedex, mano Quem lembra do emprego de Sedex que eu fiz, cara, já tem uma cota, hein, mano Acho que é a segunda temporada, terceira Vamos ver se mudou, cara, o trampo de Sedex Vamos chegar aqui, vamos dar uma olhada, onde é que tá o negócio, tá ali Ih, rapaz, já tem uns mano ali, hein Vou deixar meu carro, deixar bem aqui nesse cantinho aqui, vai Vou deixar bem aqui, calma aí Deixa eu trancar Você pegou a chave, agora o carro tá trancado, de boa Deixa eu tirar o cinto de segurança Vambora ali Olha os mano ali, já tão trampando ali, já, tio E aí, rapaziada, cheguei aí na área Já tem umas caixinhas pra levar E aí, mano, tranquilo? Tranquilidade, hein? Alô? Poxa, vamos deixar no vácuo mesmo, mano? E aí, mano? E esse copinho aí, tá de boa? Dá um pouquinho desse café aí, mano Ou, você, você Eu vou coçar a sua orelha, ó Vou coçar a sua orelha, mano Vou coçar a sua orelha, me dá um pouquinho de café E aí, você, eu sou trouxa Fumar dá câncer, mano Apaga essa porra aí Vou te fuder, então, vocês dois aí, mano Deixa eu pegar o trampo aqui É, mano, você que é o cara do trampo aí, mano Quero fazer umas entreguinhas aí, tá ligado? Quero fazer um dinheiro, velho Sou policial, tô de folga, tá ligado? E eu tô querendo Arrumar uma grana aí pro final do ano, tá ligado? Ali, ó Agora a gente tem que pegar a roupa de trabalho Vamos pegar Ô, louco Bonezinho Blusa E a bermudinha azul Ó, e o traje é esse aí, mano Agora, onde é que a gente pega o caminhão, mano? Acho que é aqui mesmo, né? Eu que fico burro e não olhei Calma aí Olha, ele pediu o caminhão Ah, o caminhão já tá ali já, mano Eu tenho que pegar 10 encomendas, cara Hum Vamos ver como é que é encomenda? A gente vai entregar o quê? Essa é deck Você fala assim, ah, tem que entregar caixa Não é caixa, quer dizer, não é entregar carta É caixa mesmo aí, ó Olha o tanto de caixa que tem que pra gente entregar, mano Caralhos Cadê? Como é que pega mesmo? Que eu sei esquecido, mano Ah, tá, letra E Ô, louco Agora sim, mano Vamos botar aqui Porta tá fechada Tá de boa Abri a porta Agora vamos botar aí dentro A primeira a gente já colocou O que será que tem dentro dessas caixas, hein, mano? Tô ligado que alguém comprou um PC, hein? Essa semana agora vai ter a Black Friday Quer dizer, acho que ninguém comprou um PC Então não deve estar esperando a Black Friday Igual eu, né? Vamos ver, vamos ver, tios, ó Dessa Black Friday não passa não, mano Vamos botar aqui Esse aqui é mais, ó, produto frágil Provavelmente deve ser algum copo Algumas paradas assim, uns pratos O que é isso aqui, mano? Isso aqui deve ser documento de escritório Nossa, caixinha nada a ver, tá ligado? Isso aqui Isso aqui é coisa Camisa É camisa I love Ah, mais não sei o que Então A gente vai entregar as camisas também De boa Caixinha modesta Provavelmente mais coisas frágeis Aí, ó Interessante, hein? Interessante Isso aqui dá vida ao roleplay, né, mano? Puta que pariu, cara E a gente vai ter que entregar Sabe aquele bug que aconteceu comigo lá Do trampo de... Do trampo de... De gás, né? É de gás Que ele entregou tudo no mesmo lugar? Então, mano Eu tô achando que foi só comigo Ele falou que tá de boa E isso aqui também é pra entregar em locais diferentes, né? Você tá vendo um monte de caixa? Então isso também a gente já vai ver, então, mano Vamos botar aqui Agora falta só mais uma, mano Deixa eu pegar essa aqui Essa aqui, hein? Essa aqui Eu sei que tem um pessoal aqui que não pode, né? Por causa da idade Mais 18 Mas, ó Tem um pessoal que tá vendo isso aqui Já tá com água na boca Deixa nos comentários aí Vai falar que não Tô ligado que tem, mano Aí botamos aqui a última caixa, mano Fechamos Agora vamos fazer as nossas entregas, mano Isso, idiota Muito bem Primeiro trampo e já bate no carro Que nem é seu Vambora Esqueci de botar aquele FOV Mas eu não posso, mano Porque aquilo lá usa muita memória Vocês estão ligados? Não, aqui é pra cancelar a missão Agora a gente vai entregar A nossa primeira mercadoria Vamos ver Que aí a gente pode entregar E pode dar ideia, tá ligado? Do que melhorar nessa aqui, mano O cara faz, mano O cara é top, mano O cara que programa no servidor aqui Mano, o cara manja demais, velho Então a gente vai vendo aqui O que eu tô fazendo e tal E vocês deixam nos comentários O que poderia ficar melhor ainda Nesse trampo aqui, tá ligado? Aí eu passo pra ele Eu passo pra ele Pessoal, vou ter que fazer um Vou fazer uns cortes aqui Nos trânsitos aqui Porque o pessoal tem que Receber as encomendas, tá ligado? Tô falando pro pessoal lá do jogo, tá? Tipo, os NPCs que nem é pessoas O dia que eu tô falando sozinho Mas tá de boa Deixa nos comentários aqui Que vai, deve melhorar, tá? Então vamos fazer a nossa primeira entrega Aí já vai dar pra ter uma noção, mano Eu sei que a gente poderia ter Umas caixas melhor ali, né? Focar em fazer umas caixas diferentes Tipo, colocar um Xbox Ou um Playstation Essas porra assim BR, né? Isso aí já é uma coisa Que poderia ficar top Demora fazer, demora Seja alguém que manja Deve gastar um dinheirinho, né? Porque o cara não vai fazer de graça Mas ficaria muito top Dá uma imersão maior A gente tá chegando aqui No nosso primeiro local, velho Tá faltando 300 metros E o carrinho sedex ficou massa É estilo aqueles sedex americanos, né, velho Não é igual BR Mas ficou muito top Gostei desse carrinho aqui, velho Vamos ver aqui, chegando Tem um local ali Deixa eu ter que entrar na contramão, não, né? Ah, aqui tá pra entrar Deixa o pessoal passar Ah, o cara esperando lá na porta Lá, a encomenda dele Ai, mano Pronto Vamos sair aqui Tirar o cinto Vamos chegar ali Vamos ver se o pessoal tá com a Se o pessoal tá em casa Pra gente fazer a entrega E aí, cidadão, tranquilo? Caralho, parece o Ronaldo, mano E aí, Ronaldo? Tá tranquilo, mano? Deixa eu te perguntar Tem uma entrega ali pra entregar Mas é pra você mesmo? Pegou pra você falar? Apagar esse cigarro aí? Ô, porra É isso aí, então demorou Então, vou trazer pra você aí O cara não responde, mano Não fala com o carteiro Vamos aqui Empacotamento iniciado Beleza Aqui já tem uma coisa, mano Poderia Eu não sei se é possível Não sei se é possível Na hora que o cara apertar aqui Ele poderia pegar a caixa na mão E levar até a porta da casa, mano Tipo, ter uma outra missãozinha Depois que você tira ali Pra entregar aqui, ó Tipo, na porta da casa Leva, pega a caixa E traz aqui, né, velho Nossa, isso aí Daria uma imersão muito top, hein O que vocês acham? Deixa nos comentários aí, mano Nossa, acho que isso aí Ia ficar muito top mesmo, velho Não sei se é possível Mas se fizer Vai ficar top Isso também por gás Por os outros também, cara Pelo menos essa é a minha dica O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Aí, agora já é em outro lugar Agora sim, ó Aquela vez do gás Foi tudo no mesmo lugar Essa aqui já é um lugar diferente Ali, gente Entregou E deixar a mensagem Tá ligado aquela mensagem De encomenda e entregue? Colocar tipo Sei lá Ah, é Não pode colocar o que é, né Você tá com a caixa fechada Não tem como saber o que tem dentro Acho que é só deixar mesmo Encomenda e entregue mesmo Que é de boa Eu ia falar pra botar tipo Playstation entregada Mas isso não tem como você ver, né O cara correndo ali, mano Não sei se alguém tinha assaltado Ó, vamos subir aqui na calçada A mesma coisa aqui, ó Pode ter como deixar na porta Nossa, eu esqueço desse cinto Mano, eu não vou usar cinto não Esses carros aqui Nem usam cinto, vai Anda devagar, tá ligado? Vamos pegar aqui a encomenda Ah, foi de boa, mano Eu acho que aquela melhorei Que eu falei ali, mano Nossa Senhora Ia ficar muito top Se você quiser jogar aqui na grande de São Paulo Mano, é só você Vou dar uma dica pra vocês Top, hein Vocês vão no Google E digita 5M Espaço Servers Sabe aquela lista de servidor Que você vê quando você abre o 5M? Você consegue ver do mesmo jeito, cara Então você vai lá No 5M Servers Clica Aí você bota o nome do servidor A grande de São Paulo Aí se você achar nele É só você dar connect Tipo, pelo site mesmo Se você quiser, cara Então eu achei que é uma dica aí pra vocês Aí vocês veem quantas pessoas tem Tá ligado? Uma dica simples Que você não precisa de entrar no 5M, cara Só pra quem joga muito essa porra, sabe? Ó Aqui agora a gente vai fazer uma entrega Não tem... Ah, tá, ali, ó Tipo, na oficina aqui do... 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 Esperem aí, pessoal Esperem aí, pessoal Pra que que eu botei o cinto, mano? Falei que eu não ia colocar Deixa eu ficar aqui Mais uma encomenda Agora a gente vai ver se isso aqui vai dar uma grana, né, velho? Ah, e deixa aí nos comentários, cara É... O que que eu ia falar, mano? Ai, acabei esquecendo Esqueci... Ah, tá Outro destino É... Deixa nos comentários se vocês gostaram Gostam desse tipo de vídeo Mostrando aqui algumas coisas Eu sei que vocês são viciados Naquela porra Daquela série lá Mas aquela lá Eu só vou voltar Quando eu melhorar o PC Porque realmente Eu não tô conseguindo Entrar no servidor lá, velho Então... Essa semana Black Friday, sexta-feira E eu vou... Eu vou comprar Do jeito Tendo... A promoção da peça Que eu tô querendo ou não Se não tiver Eu pego a outra Eu já tenho já duas Encaixadas na mente Beleza? Meu objetivo É pegar da geração nova Essa geração... Oitava geração Tá ligado? Eita Deu uma travadinha Aqui Entregar aqui no símbolo Vamos sair Mano Eu falei que é Não botar o cinto Parece que é automático, cara Eu botei o cinto de novo Eu queria... Eu vou mostrar pra vocês também Comprando casa aqui, cara Eu nunca consegui pegar O cara que é da Imobiliária Online, velho Eu vou ver com ele Aí eu faço um vídeo, mano Ele vai tipo... Levar a gente nas casas Mostrar E é assim, mano Você não consegue chegar E comprar não, velho E se você tiver casa Pra vender nessa porra Ó, eu botei o cinto de novo, mano Não, agora eu tô esperto Tira o cinto Essa porra Ah, se ferrar, mano Gostei das entregas, hein, mano Fez as entregas certinhas, tá ligado? Uma perto da outra Porque... Os correios, vocês são ligados, né? Por região Então... Aquela região vai entregar Aí vai uma sequência certinha E é assim mesmo, velho Se você for em alguns servidores Eu tenho uma entrega aqui A outra lá Na casa do caramba Aqui não Aqui é sequência Ficou top Gostei Vamos virar aqui, mano Foi mal, rapaziada Não vou fazer aquela curva toda Vou chegar aqui E fazer A nossa Entreguinha Já está acabando As nossas entregas Eu não vou cortar, não Só é 10 entreguinhas, né, mano? Vamos que a gente vê Como é que é Pega aí A encomenda Novamente Nossa senhora Ficaria top, hein Aquilo que eu falei Mas Vamos ver Eu vou falar com ele Qualquer coisa Na descrição do vídeo Eu já vou ter a resposta, cara Então dá uma olhada Na descrição do vídeo Se eu digitei alguma coisa Se eu botei nos comentários Sobre isso Eu acabei de falar, beleza? Deixa eu subir aqui Que agora Ou não É por aqui mesmo Depois a gente No próximo vídeo Eu vou Vou mostrar como é Que foi A parada imobiliária Provavelmente Eu não sei Mas Tem mais algumas coisas Que eu tenho que mostrar Aqui pra vocês As coisas que só Aqui, pelo menos Até agora eu vi Pode ser que outros servidores Já entraram aqui E tenha feito Mas Vamos vir aqui A direita E a esquerda Caralho O carro vai entrar ali? Acho que entra Acho que entra De boa Chegamos Chegamos E seria irado também Mas acho que é muito Muito difícil Mas botar um NPC Ali, mano Parado ali na porta Tá ligado? Tem como fazer isso Toda casa que a gente for Tem tipo um Um NPCzinho Aqui parado A gente chega Entrega pra ele Tá ligado? É umas coisas que Dá mais imersão Lógico que né Em todo lugar Que a pessoa vai estar Na porta Esperando né? Mano, eu sou o único Que tô no servidor Tá ligado? Acabou de entrar Um cara ali Aproveitei Fiquei assim Consome menos memória Tá ligado? Tô limitado Tô limitado Mas sempre Só essa semana Quer dizer Semana que vem também Porque até chegar A porra da peça Tomara que chegue rápido Vamos virar Mas eu tô com um projetinho Pra dezembro Se der certo Vai ter uns Dois, três vídeos Por dia Durante dezembro Todo Aproveitar as férias Dezembro e janeiro Dezembro e janeiro As férias Vai ter muito vídeo Muito, muito Mas muito, muito Vídeo Vou virar aqui Vai, abre Ih, aqui ficou ruim Aí, de boa Já estamos com uns Quinze minutos de vídeo Quinze e meio Por aí, né? Vamos fazer o seguinte Eu falei que eu não ia cortar Mas Acho que eu vou fazer Aquele cortezinho Falta três Cortezinho Um cacete, mano Cortezinho de nada Vocês gostam de roleplay? Eu sei que tem uns pessoal Aqui no canal Que gosta de tiro, né? Não curte muito Roleplay 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 Mas eu sei que tem Acho que a maioria Gosta, assim Desse tipo de roleplay Então eu vou continuar, velho É porque O pessoal entra novo Aqui no canal E acha que o roleplay Que eu faço É só de ação, mano Mas não é não, velho É porque essa temporada A gente tá Entrou, né? Fazendo a milícia Mas quando acabar É outro RP, mano É outro RP E você já deixa aí Nos comentários Que tipo de RP Que a gente pode fazer, mano Que fica meio chato Você ficar fazendo Só RP de De bandido Eu sei que dá view Dá view Lógico que dá Mas É chato É chato Eu gosto de fazer roleplay, mano Roleplay diferente Igual esse do Sedex aqui Daria pra fazer Uma sériezinha de Sei lá De dez vídeos Mas deveria Ter essas melhorias Essas coisas Pra ficar mais legal Entregar É a encomenda Pro pessoal Que tem realmente Casa aqui Tá ligado? Os caras compram Tem alguma opção Do cara comprar Aqui no servidor E ter que o Sedex Entregar Olha só que ideia Foda Vai falar que a ideia É foda O cara compra Alguma coisa Pra casa dele Sei lá O cara tem a casa E tem que botar Uma TV na casa Aí ele tem que comprar E o Sedex Enviar Levar até ele Seria muito top Esse sistema Então Se você tem servidor Fica a dica aí Dá pra programar Isso sim Vocês estão ligados Pega essas dicas aí E já vai botando Isso aí vai dar Outras visões E se você conseguir Já entra em contato Que a gente vai lá gravar É lógico A gente não é bista Vamos descer aqui Eita Freio Freio Temos só mais duas Entreguinhas Vamos virar a esquerda Aí o roleplay De policial Vai voltar também Pode deixar Ficar tranquilo É por conta Desses 4GB Que eu não estou fazendo Até que Aqui nesse servidor Que eu gravo De policial Estou conseguindo rodar O negócio Que quando você Pegar aquele carro Da polícia E ir atrás dos caras E ficar travando Você vai atrapalhar O RP dos outros E no vídeo Ficar ruim Então É foda Então pra não atrapalhar A gente não faz E Quando ficar tudo De boa A gente volta com tudo Aí A nossa penúltima entrega Vamos entregar aqui A nossa encomenda Deixa eu pegar aqui A encomendinha do carro Qual que é Agora sim Agora vamos entregar A nossa última E ver Quanto que vai dar Mano Vamos fazer o seguinte Nós estamos com 20 19 minutos Quem chegar Até aqui Até aqui No vídeo Digita Estou aqui Digita só isso Estou aqui Que eu vou mandar Uns Vou botar o coraçãozinho Comentário de cada um Só digita Estou aqui Demorou? Porque cara Se o cara Estiver até aqui Vendo o vídeo É porque ele gosta De roleplay Demorou? Então deixa aí Estou aqui Foi mal Foi mal Foi mal Então deixa aí Estou aqui Eu vou botar Um coraçãozinho Em cada um É nóis Agora vamos entregar Nossa última encomenda E dá GG E vamos ver Quanto a gente vai ganhar Olha a gente vai entregar A última aqui Nesse vagão de trem Não É aqui É aqui Para trás É aqui Para trás Finish 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 Vamos ver Se o trampo De Sedex Está dando uma grana Para vocês Vamos ver Esses empregos Que eu consigo pegar Mesmo sendo policial Eu posso Trampar de boa Tá rapaziada Retorne Ao depósito Pronto Agora a gente vai retornar Ao depósito Ligando aqui Vamos ver Quanto que a gente Vai ganhar Eu vou chutar Uns 1100 1134 Cara 1134 É foda Pessoal Certo Eu vou lá Na loteria Agora Jogar 1134 Estamos chegando Estamos chegando Vamos deixar Nosso caminhão Aqui E sair Quanto que a gente ganhou 1149 Nossa Acertei Três números Dos quatro Que eu falei 1134 Ele deu 1149 Caralhos Foi quase Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi só mostrando o trampo Deu uma melhorada Comparado a Uns cinco meses atrás Dos trampos de Sedex Vocês estão vendo que A cada tempo vai evoluindo As coisas É normal Então deixa o like Compartilha Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo